na segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presentes os deputados Gil Pereira e o deputado Gustavo Santana. Suspendo a reunião por 20 minutos. ... do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Sr. Antônio José Ferreira Neto, presidente da Câmara Municipal de Empatinga, encaminhando cópia da moção de repúdio nº 112 de 2021, aprovada por esta Casa Legislativa em 23 de 8 de 2021, referente ao edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente, nº 1, de 17 de 5 de 2021. E da Sra. Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.492 e 8.707 de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos de leis nº 3.893 de 2016 e 3.997 de 2017, designado como relator deputado Gil Pereira. Projetos de leis nº 3.062 de 2015, no primeiro turno, e 2.948 de 2021, em turno único. Como relator, designamos deputado Gustavo Santana. Projetos de leis nº 2625 de 2021, no primeiro turno, relator deputado Oswaldo Lopes. E projetos de leis nº 956 de 2015 e 2.571 de 2021, ambos no primeiro turno, e 3.055 de 2021, em turno único, dos quais avoco para mim a relatoria. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Informo que as votações serão pelo processo simbólico, devendo o deputado que, assim, desejar usar o microfone para declarar seu voto contrário, os microfones permanecerão abertos. Passo a presidência... Projeto de leis nº 2084 de 2020, no primeiro turno, de autoria deste deputado, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos da saúde pública para a promoção de programas de estilização animal e da outras providências. Passo a presidência ao deputado Gil Pereira, por tratar de matéria de minha autoria. Deputado Gil Pereira, o relator do deputado Leandro Genar, que fará a leitura do relatório. Assuma a presidência do deputado Noraldino. Deputado Gil Pereira, o deputado Leandro Genar está apto aí para poder fazer a leitura do parecer. Com a palavra o deputado Leandro Genar, leitura do parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. De autoria do deputado Noraldino Júnior, proposição em epígrafe, autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos da saúde pública para a promoção de programas de esterilização animal e da outras providências. O projeto foi publicado no Diário Legislativo de 6 de agosto de 2020, distribuído para análise das comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Durante a tramitação do projeto, foi apresentada a emenda de autoria do deputado Noraldino Júnior, que prevê permissão para a destinação de até 1% do orçamento da saúde pública à promoção de programas de esterilização de animais domésticos no Estado. A proposição busca autorizar o Poder Executivo a utilizar recursos exclusivos da saúde pública estadual para a promoção de programas gratuitos de esterilização animal da fauna doméstica mineira. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça interdeu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. No entanto, a fim de corrigir os vícios de inconstitucionalidade presentes no projeto, em atenção ao princípio da consolidação das leis, aprovou a proporção na forma do substitutivo número 1. Nesse contexto, aliás, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referentes ao ano 2018, os lares brasileiros têm mais cães e gatos do que crianças. São cerca de 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. Nesse contexto, os protetores de animais ou as instituições não governamentais que os defendem assumem o papel significativo de apoio à política pública de controle populacional de cães e gatos. Por todo o exposto, entendemos que a proposta de lei em exame é de fundamental importância para as políticas públicas e estaduais de proteção dos animais e de saúde. Assim, consideramos meritório o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça que, ao propor ações gratuitas de esterilização animal, prestigia os animais em situação de rua, os comunitários e os tutelados por particulares de baixa renda. Conclusão. Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2084 barra 2020 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. Acrescento o artigo primeiro à lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Noraldino? Deputado Gil Pereira, parece que tem uma emenda do deputado, tem uma proposta de emenda de nossa autoria. Aí, solicito aí o deputado Leandro Genaro só para fazer a leitura do substitutivo número 2. Está com ele a emenda? Está com o deputado Gil Pereira, se puder fazer a leitura aí. Peço o deputado Leandro Genaro que faça a leitura dessa emenda. Substitutivo número 2. Artigo 1º. O Estado estimulará a promoção de ações gratuitas de esterilização animal da fauna doméstica mineira para fins de controle populacional. Parágrafo 1º. Poderão ser beneficiados pelas ações gratuitas de esterilização dos animais em situação de rua dos comunitários nos termos da legislação vigente e os tutelados por particulares de baixa renda nos termos da lei. Segundo, para cumprir o objetivo do caput será permitida a vinculação anual de até 1% do orçamento da saúde pública estadual. e artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o substitutivo número 2. Os deputados em discussão e em votação. Os deputados que não concordam que se manifestam. Como ninguém se manifestou, está aprovado o relatório do deputado Leandro Genaro. Devolvo a palavra ao presidente Noraldino. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Projeto de lei número 2.896 de 2021, primeiro turno de autoria do deputado Douglas Mello, que concede a Congonhas do Norte o título da capital mineira das Cachoeiras. Indago ao relator Leandro Genaro se está em condições de emitir seu parecer. Eu solicito a permissão do deputado Leandro Genaro para fazer a leitura do parecer. Recebi a mensagem do deputado Leandro Genaro. Eu passo aqui então a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Douglas Mello, projeto de lei empígrafe concede a Congonhas do Norte o título da capital mineira das Cachoeiras. Distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a proposição foi apreciada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade. Venha então a matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso oitavo do regimento interno. Em fase do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 2.896 de 2021 na forma na sua forma original. Em discussão o parecer não há oradores escritos em certa discussão em votação não havendo manifestações ao contrário declaro aprovado o parecer. passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Indagos, deputados, se podemos votar as matérias em bloco como opina o deputado Gil Pereira. Pode sim, seu presidente, em bloco. Deputado Noraldinho também opina em bloco. Suspendo a reunião por cinco minutos para recomposição de cloro. Estão reabertos os trabalhos. Em votação, os requerimentos, passa a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 935 de 2021 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Governo pedindo providências para que o regulamento técnico estabeleça as condições higiênicas sanitárias e as boas práticas de funcionamento para os estabelecimentos de atividades veterinárias atende para as considerações e sugestões apresentadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária em consulta pública realizada pela SES e respeite integralmente a Lei Federal número 5.517 de 1968 que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário especialmente no que tange a dispensação de medicamentos humanos para o uso veterinário por se tratar de atividade privativa do médico veterinário não havendo que se falar em atuação de outro profissional para essa dispensação de autoria deputado coronel Henrique e requerimento número 9.247 de 2021 requer que seja encaminhado aos deputados federais e senadores da república por Minas Gerais pedido de providências para que sejam alocados recursos financeiros no orçamento da companhia desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba para a continuação no território mineiro das ações do programa de revitalização das bacias do Rio São Francisco e do Rio e do programa Água para Todos de autoria da comissão extraordinária das energias renováveis e recursos hídricos em votação em votação aos requerimentos cada um por suas vezes para cada um por sua vez os deputados que desaprovam manifestam pelo microfone não havendo manifestações em contrário declaro aprovado os requerimentos passa a terceira fase da ordem do dia que compreende requerimentos de autoria dos deputados sobre a mesa requerimento do deputado doutor Jean Freire o deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a política de convivência com a seca no semiárido mineiro e a sobrevivência dos animais regionais a seca requerimento deputado betão o deputado requer nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de estado de governo pedindo informações sobre o valor investido em políticas públicas e nos órgãos estaduais destinados ao combate a incêndios nos anos de 2020 e 2021 e requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada a visita à estação ecológica de fechos no município de Nova Lima para averiguar as condições da preservação da área da estação ecológica bem como sua possível área de expansão e preservação em votação dos requerimentos cada um por sua vez os deputados que desaprovam favor manifestar pelo microfone não havendo manifestações em contrário em contrário declaro aprovado os requerimentos eu indago aos deputados se querem fazer uso da palavra e não havendo deputado requerendo uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência